Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, seja muito bem-vindo ao meu canal, se ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ajude-nos aí, estamos aí numa meta de chegar a mil inscritos, que você possa apertar aí o sininho das notificações também e assistir o vídeo até o final, deixar o seu like para fortalecer o canal e também compartilhar este vídeo, este canal nas suas redes sociais. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e nós estamos aqui divulgando a Palavra de Deus. Nós postamos aqui em nosso canal dois vídeos por semana, um sempre com uma aula da Escola Bíblica Dominical e outro vídeo com temas variados. Hoje nós vamos falar sobre algumas características, pelo menos cinco características do crente imaturo. Primeiro nós vamos ler um texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11, que diz Então Paulo aqui, ele está falando de quando ele era menino, ou seja, se referindo a um período de imaturidade, e agora ele chega a ser homem, se referindo a um período de imaturidade, e aí ele abandona as coisas de menino. Então eu gostaria de falar com você pelo menos cinco características de um crente que ainda não alcançou a imaturidade. A primeira delas é aquele que não alcançou a imaturidade, nós acabamos de ler, ele age como menino. Ou seja, ele não deixou as coisas de menino. Ele ainda continua fazendo coisas de menino. Coisas que ele fazia no seu início de fé. Porque quando uma pessoa inicia a fé, a Bíblia diz em João 3,3, que sobre o novo nascimento. Então a regeneração é o novo nascimento. E ninguém nasce pronto, ninguém nasce grande, né? Então o bebê nasce pequeno e vai crescendo e se amadurecendo. Na vida espiritual é da mesma forma. Então quando alguém se converte, ele é um bebê espiritual, e ele faz coisas de bebê espiritual. Mas depois ele vai tomando leite racional, como diz Pedro, vai crescendo e vai amadurecendo. Porém tem crentes evangélicos que não se amadureceram. Então ele ainda faz coisa de menino, né? Ainda age como menino, fala como menino, discorre como menino, e isso não é bom. Então a primeira característica do crente imaturo, ele age como menino. Ele não deixou as coisas de menino. Segunda característica, ele não pode receber alimento sólido, tá? Porque o bebê, ele precisa de leite, né? O escritor aos hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, ele vai tratar com pessoas mais ou menos desse tipo. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha aí, então, o escritor aos hebreus, ele vai dizer Pelo tempo que vocês estão na igreja, já era pra vocês estarem maduros, comendo o alimento sólido. Mas vocês ainda têm que voltar e aprender os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E ele vai falar quais eram esses rudimentos aí. Lá no capítulo 6, ele vai falar ali, né? Que ele precisa lançar de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição, do juízo eterno. Então, são coisas básicas que todo cristão aprende quando ele é novo convertido. Ele vai tomando aquele leite até chegar ao alimento sólido. Então, o crente que não amadureceu, ele não consegue comer alimento sólido, mantimento sólido. Você já viu algum bebê comer feijoada, pé de porco, orelha de porco, carne, bife? Ele não come. Ele come, ele mama, né? Ainda depois de um período de algum tempo, ele vai comendo uma comida mais fraquinha até ele conseguir comer alimento sólido. Então, essa é a primeira característica do crente maturo. Não pode receber alimento sólido. A terceira, ele deseja estar no centro das atenções. Centro das atenções. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 17, nós temos a história de um homem chamado Aitofel. A história diz que, nós vamos ler o versículo de número 23. A história diz que Absalão está em batalha, vamos dizer assim, com o próprio pai. E ali há dois homens, um chamado Uzai e o outro chamado Aitofel. E Absalão, filho de Davi, ele vai tomar conselho com esses dois homens, que eram dois conselheiros. E aí, o que que acontece? Dessa vez, ele não ouve o conselho de Aitofel. E olha o que que a Bíblia diz. Segundo Samuel 17, versículo 23. Eu digo que Aitofel é o cúmulo da imaturidade. Simplesmente porque Absalão não aceitou o seu convite, ele se enforca. Por quê? Porque dessa vez, os holofotes não estavam nele. As luzes não estavam nele. Ele não estava no palco. Ele não era o centro das atenções. Então, isso é importante, importante nós entendermos que quando nós amadurecemos, o astro é Jesus, o astro é Deus, o astro é o Espírito Santo. Nós somos simplesmente servos. Nós precisamos amadurecer nessa área. Vamos para a quarta característica de um crente maturo. Ele não aceita repreensão. Ele não aceita. Quando ele é repreendido, ele não aceita. Ele não entende que a repreensão, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo de número 11. Ele não entende o seguinte. Olha o que o escritor diz. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, se não de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aquele que não amadureceu, ele não entende isso. Ele não entende que toda correção, normalmente, ela traz aquele baque, aquele sentimento de tristeza em nossa vida. Porém, se nós a aceitarmos, nós vamos ver que depois ela vai produzir um fruto. E um fruto de justiça. Mas só entende e aceita a repreensão quem está amadurecendo ou amadurecido. Aquele que não amadureceu, que parou no processo de amadurecimento, ele não aceita a correção. O seu líder vai falar, seja na vida secular, seja na igreja, ele não aceita a repreensão. Então essa é a quarta característica. Vamos para a quinta e última característica de um crente imaturo. Ele é inconstante na obra de Deus. Nós vamos ler um texto na primeira epístola de Coríntios, aos Coríntios. Lá no capítulo de número 15, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o versículo, nós vamos ler o 58, que diz o seguinte. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aquele que é maduro, ele é constante na obra de Deus. Ele começa um trabalho e termina aquele trabalho. Ele é constante. Às vezes ele vai devagar, mas ele é constante. Não adianta pressa e não chegar até o final. É melhor ir devagar, é melhor ir, como diz, no passo do gado, mas com constância. E aquele que não é amadurecido, ele não tem essa constância. Ele não tem essa frequência. Ele começa uma obra e não termina, e para no meio do caminho. Então que nós sejamos crentes amadurecidos. Que sejamos crentes, não sejamos crentes imaturos. Busquemos a Deus, a palavra de Deus em oração, para que Ele nos ensine a sermos amadurecidos. Amém? Eu desejo que esta palavra seja de bênção para a sua vida. E não se esqueça aí de deixar o seu like aí no finalzinho, tá bom? Ainda não inscreveu-se? Inscreva-se. Acione o sininho das notificações. E se você puder me ajudar mais um pouquinho. Eu estou chegando a mil inscritos. Me ajude aí, compartilhando também este vídeo nas suas redes sociais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.